Web TV Redentor, transmitindo via internet O terceiro dia da trezena de São Sebastião começou com um passeio de barco pela Baía de Guanabara e na altura do marco da cidade, o arcebispo do Rio Dom Oraní João Tempesta abençoou uma coroa de flores e rezou pelos portugueses, franceses e índios que morreram na Batalha das Canoas, no início da colonização do país e da fundação da cidade A imagem seguiu em peregrinação pelas ruas do centro do Rio e visitou a sede da Polícia Federal onde funcionários homenagearam o padroeiro com chuva de pétalas de rosas Para nós da Polícia Federal é uma alegria, porque São Sebastião é protetor contra o mal E nós precisamos dessa intercessão, essa proteção de São Sebastião Amanhã do terceiro dia da trezena de São Sebastião, terminou aqui no centro da cidade, na sede da Polícia Civil Cariocas que passavam pelo centro se reuniram ao Dom Oraní e também aos policiais para rezarem pela paz na cidade A delegada e chefe da Polícia Civil, doutora Marta Rocha, ficou emocionada com a visita da imagem de São Sebastião A chegada de São Sebastião, o início da trezena em 7 de janeiro, coincide exatamente com a retomada da vida de toda a cidade E acho que a presença de São Sebastião é para nos lembrar a sua própria figura Ele que foi um guardião da cidade, ele que lutou contra as injustiças, ele que foi um peregrino da fé E na verdade o policial civil é um pouco isso mesmo, o guardião do bem, o guardião da lei, o guardião dos direitos Então conjugar essa emoção com a nossa fé São Sebastião Com a atividade típica da Polícia Civil é a melhor maneira de se iniciar um ano de atividade Que será o ano de 2013, que vai ser com certeza coroado pela realização da Jornada Mundial da Juventude Música